Obrigada, pode se puder passar para o próximo slide, é só para a gente resumir, né, acho que tudo isso que a gente falou, muita informação, né, mas acho que de maneira geral, lá fora ainda enxergando esse ambiente de talvez uma continuidade de juros de aperto monetário, né, então assim, por mais tempo, então isso trazendo alguns desafios, e do lado de Brasil, né, entendendo um pouco o que que são os fluidos, o que são fatos e como que a gente toma essa decisão. Então, assim como o Rogério colocou, né, a gente vem adotando, né, acho que se a gente olha os últimos dois, três meses, uma postura um pouco mais conservadora, né, e realmente entendendo o que que vai ser a concretização, né, de muitos desses temas, então com isso faz com que a gente tenha privilegiado a classe de renda fixa, né, então, obviamente, dando destaque aí para a parcela pós-fixada e também, eventualmente, alguma alocação e inflação. E aí, eu acho que eu queria dividir dois comentários sobre essas duas subclasses, né, a parte de pós-fixado, mantendo ainda, né, dentro dessa composição uma parcela relevante de liquidez, porque como a gente vem falando, o mercado é muito dinâmico, né, então é importante a gente ter tanto a liquidez da parte conservadora e, obviamente, se aproveitando de um juros mais alto, de um ZDI mais alto, mas também para eventuais ajustes a gente ter essa disponibilidade para fazer alguma movimentação dentro dos portfólios. E também, ainda dentro de pós-fixado, né, eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais disso, acho que talvez nas perguntas, né, que a gente já está recebendo, mas é a questão do crédito privado, né, a gente viu alguns eventos recentes que têm mexido, né, com os spreads dos ativos, então, uma diligência muito grande em relação aos créditos que a gente aloca, né, sejam eles ativos direto, né, comprar as eventos, LFs, em outros ativos, e também a diligência que a gente faz aqui nos gestores de crédito, né, equipes dedicadas. Então, isso é super importante para a gente, a gente sempre manteve esse processo e aí, acho que cada vez mais olhando de perto. E aí, assim, ainda no ponto 1, né, que eu comentei, a parcela de inflação. A parcela de inflação, ela também traz volatilidade, acho que os últimos anos, né, eles são, exemplificam bem essa questão, mas por que a gente mantém uma posição neutra, né, dentro dos portfólios e, de certa forma, a gente gosta dessa classe? Eu acho que nesse ambiente conflituoso que a gente apresentou, por um lado, né, se a gente tiver um fiscal minimamente responsável, que a gente fala, né, como a gente viu ali na árvore de probabilidade, a gente ainda tem muitas incertezas, a gente não pode destacar cenários minimamente razoáveis, digamos assim, teria um espaço para um prêmio ali dos ativos, que estão sendo negociados ali ao redor de IPCA, mais 6, 6,5, dependendo do vencimento, então são níveis atrativos. E por outro lado, né, talvez o cenário com maior probabilidade que a gente tem visto, né, de inflação mais alta, né, a gente viu ali a inflação implícita aumentando, de certa forma, essa classe, esses ativos, eles te defendem, né, aquela questão de você fazer um casamento do passivo, né, então a gente gosta bastante dessa característica das NTNBs. É claro que ela deve ser ponderada, né, de acordo com o risco de cada portfólio, porque, de novo, ela traz volatilidade, essa parcela prefixada e embutida nesses ativos, mas é interessante pensando numa composição, pensando no asset allocation de longo prazo. Depois, eu acho que é importante destacar, né, que é claro que depende, de novo, do risco dos diferentes portfólios que a gente tem, mas é que esse aumento de risco, principalmente nas outras classes, ele está condicionado à melhora desses fundamentos, a gente enxergar, né, um pouco com maior clareza, né, essa questão do que é realmente efetivo desses temas discutidos, mas dentro das classes com maior prêmio de risco, que a gente destaca, acho que a nossa maior exposição ainda está nos multimercados, né, lembrando que a gente tem diversas estratégias, né, não só gestores e fundos, mas estratégias que eu acho que compõem bem, e eu acho que o que a gente mais gosta nesse sentido, né, mantendo também uma posição neutra dentro dos multimercados, é a agilidade e diversificação que eles trazem. Então, o ano passado, acho que é um exemplo também muito claro, né, acho que da capacidade desses gestores que compõem, que agregaram bastante no nosso portfólio e mais recentemente também, né, então, assim, vou trazer um exemplo, mesmo no ambiente que eu acho que muitos gestores têm até um alinhamento de que lá fora ainda vai ser desafiador, eles conseguiram, né, nessa agilidade, poxa, aumentar a bolsa, então conseguiram capturar isso, movimentos no câmbio, né, com a desvalorização do dólar, então conseguiram capturar isso com certa agilidade, então a gente tem priorizado essas estratégias mais dinâmicas, né, acho que isso agrega bastante, como a gente vislumbra uma continuidade desse ambiente, a gente segue com essa exposição. E aí, por fim, né, a parte das empresas, a gente comentou ali um pouco do Ibovespa, a gente, aqui a gente tem, né, uma proximidade recorrente com os gestores que a gente aloca, que se a gente amplia a janela sofreram um pouco mais, esse ano começaram, né, com o pé direito, acho que entregando bons resultados, mas aqui eu acho que é a boa escolha em boas empresas, né, então, assim, aqui, eventualmente a gente vai ter momentos de, na atividade econômica mais difíceis, né, a gente até vê por um lado nisso também no crédito, mas, assim, eventualmente tem as líderes, né, de cada setor, as que podem passar por dificuldades, mas que eventualmente saem, até muitas vezes vitoriosos de momentos mais delicados. Então, acho que ser criterioso aqui também na qualidade dessas empresas é super importante. Então, é um pouco dessa ideia que a gente tem construído os nossos portfólios.